Você com certeza já viu esses vídeos engraçados aí, de marombeiros, marombeiras, fazendo um monte de mirabolismo na academia, coisas que você com certeza só viu no Cirque do Soler. Eu tenho certeza que você já viu. Mas existem muitos erros sutis, cara. Muitas coisinhas, muitas pequenas falhas que a maioria dos praticantes de musculação e exercício físico cometem que nem percebem. Você sabia disso? Você sabia que você pode estar deixando na mesa uma fatia, uma parcela muito grande dos seus ganhos só porque você não está corrigindo pequenas, porém, muito importantes alterações do seu treino? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns dos piores erros, dos erros mais comuns que as pessoas cometem dentro do salão de musculação, mas principalmente eu vou te mostrar como corrigir cada um deles. Qual que é o exercício que você deveria fazer para substituir aquele vacilo que você comete na academia, beleza? Esmaga o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se não está inscrito ainda e vamos para o vídeo, rapaziada. E, obviamente, eu tenho que falar para você, antes do vídeo começar, que o melhor cupom da Marombo, o cupom Léo Araújo, te dá um descontarço lá nas redes suplementos. E lá nas redes suplementos, rapaziada, você compra direto da fábrica. Você não compra seu suplemento pagando lucro de revendedor, lucro de lojista, não. O custo-benefício da Growth, rapaziada, é um dos melhores que tem. E a matéria-prima, o produto, a qualidade é altíssima. Pode comprar sem medo e usa o cupom Léo Araújo para você provar que sai do batalhão, beleza? E para você que está querendo dar uma repaginada no seu estilo de treino aí, cara, e quer dar uma moral no seu guarda-roupa, a Alphacor tem os melhores preços e os melhores produtos. Você consegue comprar peças com tecido Dry Premium, que ajustam o seu físico, modelam a sua carcaça, valorizam o seu shape, tem tecnologia anti-odor, não fica aquele cheiro horroroso quando você soa muito, com preço muito, muito, muito em conta, rapaziada. E se você usar o cupom Léo Araújo, você ainda ganha 10% de desconto no site inteiro. Tem calça, cueca, roupa feminina, a gente lançou a linha feminina não faz muito tempo. Então, se você quer dar uma repaginada, clica no link que está na descrição aqui da Alphacor e confere. Eu tenho certeza que na sua academia você já viu pessoas executando a rosca alternada dessa forma aqui. E se você reparar bem, não tem um grande defeito com a execução. A não ser que você poderia estar recrutando muito melhor o seu bíceps se você fizesse um pequeno ajuste de rotação. Vem cá que eu te mostro. Esse braço aqui, rapaziada, é o meu braço que rompeu o bíceps. Talvez vocês percebam, mas caso vocês não percebam, isso aí tem que agradecer ao meu cirurgião, Dr. Bernardo Gribel, que fez um ótimo trabalho aqui reinserindo o tendão no úmero aqui em cima, no osso. Então vamos lá, rapaziada. Quando a gente está executando rosca alternada, é comum que você veja pessoas executando dessa forma aqui, parando a angulação aqui, correto? Só que se você reparar bem, esse ponto aqui é praticamente igual ao mesmo ponto final da rosca na barra normal, na rosca direta. E executar dessa forma te deixa numa linha quase que igual do outro exercício. Então qual seria a sugestão aqui? Uma leve rotação externa, rapaziada, colocando a força com uma pequena rotação para fora. Se vocês repararem o bíceps de frente aqui, ao invés de você executar dessa forma, a ideia seria que você passasse um pouco para cá para que você conseguisse ter o pico de contração na cabeça do bíceps. Aqui, dessa forma aqui, contraindo o máximo que você consegue. É um ajuste simples, é uma pequena rotação. Você vai mentalizar o ponto de força como se ele estivesse na parte interna da sua mão. E dessa forma você vai sentir uma contração muito maior no pico do bíceps, que seria aquela ponta que a gente fala quando a gente está pousando de costas, que a gente vê aquela montanha bicuda no bíceps ali. Esse é o primeiro erro e essa é a primeira correção. Vamos para o segundo. O segundo exercício é o pai daqueles que se dizem ser fortes. É o agachamento, rapaziada. Agachamento não é muito difícil de executar, né? Teoricamente, é só você agachar o seu corpo de forma que você consiga descer e levantar sem ficar muito torto. É, mano, mas não é tão simples assim. E eu vou mostrar um erro comum que a maioria dos agachantes cometem e não corrigem. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui, no agachamento, é muito comum você ver esse movimento na academia. A pessoa começando a agachar jogando o quadril lá atrás, jogando o tronco lá na frente e depois abaixa o quadril e executa o movimento como se o movimento fosse um movimento de duas etapas. Quando, na verdade, não é. O agachamento tem que ser imaginado como se você fosse um bloco quase que inteiro. Essa parte do seu tronco tem que ficar rígida, praticamente rígida, firme. O seu core tem que estar travado para que, quando você executar o movimento, você desça com o seu quadril primeiro e o seu tronco venha numa linha quase que uniforme, juntamente com o quadril descendo. E, ao subir, é importante que a linha do tronco se mantenha projetada como se o seu peito oral quisesse encostar no teto, mas o seu olhar fixo para frente. E, com o core travado, para manter a estrutura firme naquela posição, você termina de finalizar o movimento. Normalmente, você vê essa diferença de timing na execução porque a carga não está ajustada ou o core da pessoa não foi trabalhado de forma correta, por isso não é firme o suficiente para ela travar. Existem alguns fatores ali que precisam ser ajustados, mas o principal é a correção da carga e prestar atenção no movimento, principalmente isso. E entender que o seu tronco vai descer com o seu quadril como se ele fosse um bloco único e não duas fases de movimento. Isso é muito importante. Quando você vai fazer barra fixa, quando está ficando cansado, você também faz isso aqui, ó. Para você conseguir até o final, você também dá essa dobradinha na perna aqui e continua executando? Então, peço mais notícias, cara. A sua execução de barra, ela poderia ser muito, muito mais eficaz. Quando você dobra as suas pernas, o seu corpo, ele perde tensão por completo. Você tem uma diminuição no controle de força que você, teoricamente, conseguiria distribuir para esse exercício. Quando eu jogo as minhas pernas para trás, eu automaticamente perco tensão no meu core e eu perco tensão no meu corpo também. Você pode perceber que a maior parte da força fica quase que nas escápulas e na parte superior do tronco. Sendo que eu poderia utilizar todo o meu corpo para executar o movimento. Como? Eu vou te mostrar, exatamente dessa forma aqui. A primeira coisa a se fazer e a coisa mais importante é você entender que o seu corpo, ele precisa ficar rígido. Para isso, trava o seu core, coloca as suas pernas para frente, ao invés de colocar para trás. Uma pequena alteração que você pode fazer é, ao invés de você deixar as palmas com a pegada fechada, faça a pegada cega, que você vai ter um pouco mais de conforto para você executar a barra até o final. E dessa forma, com o seu core travado, com as suas pernas para frente, agora com a sua musculatura toda enrijecida, você pode executar o movimento até o final, que eu tenho certeza que você vai ter um ganho muito mais expressivo de força. Corrige isso aí, que você vai ver melhora. Agora nós vamos para um dos meus preferidos de todos os tempos. A gente vai executar tríceps testa. A rapaziada erra muito, mas muito, porque esse exercício, o nome dele, ele te induz ao erro demais. O nome do exercício é tríceps testa. Então, obviamente, você vai imaginar que a execução dele tem que ser dessa forma aqui, igual a maioria das pessoas acha que tem que ser, trazendo aqui bem na testa. Só que, na verdade, não é bem por aí. Eu não sei qual que é a razão de terem colocado o nome de tríceps testa, não sei se levantando, batendo a cabeça de alguém, sei lá. Porém, o exercício deve ser executado um pouco além da testa. É na parte de trás da cabeça, na parte de cima, teoricamente, na muleira, né? Você passa um pouco o seu braço, mantém ali a angulação dele fechada, anatomicamente falando, tá? Para que fique confortável essa execução. E você passa um pouco, e daqui você retorna. Sempre contraindo o tríceps o máximo que você conseguir. Nunca aqui, cara, ó. Você tá encurtando muito o movimento desse jeito. Aqui, você tá trabalhando a cabeça dele de forma completa, porque ela tá um pouco mais estendida. Ao passar o tríceps um pouquinho pra trás, deixar a mão e um pouco além da testa, você tem um nível maior de ativação, um nível maior de recrutamento dessas fibras, e, por consequência, um nível maior de desenvolvimento, né? Faz essa correção, cara. Vai fazer muita diferença no seu treino de tríceps. Agora, eu vou mostrar o terror do cavalo, natural pra cavalo. Agora, eu vou corrigir pra vocês um exerciciozinho básico dos básicos dos básicos. Porém, as pessoas vacilam tanto nesse exercício. Não dá pra culpar muito. A gente tende a errar mesmo. Ó, eu puxei aqui pra vocês verem. Porque agora nós vamos falar dos cambitos, cara. Natural pra cavalo, ele tá vindo nessa parte aqui, ó. Agora, eles mal gostei nesse vídeo. A execução de panturrilhas é uma execução bem simples, tá, rapaziada? Mas as pessoas vacilam, por quê? Os tendões, eles meio que foram desenvolvidos, criados, pra ter o efeito mola. Pra dar um efeito de mola mesmo. Vamos colocar assim. Por conta disso, nesse exercício aqui, é muito comum você ver o cara posicionando a barra, posicionando o pé, e na hora de executar, ele fazendo com essa pressa aqui, ó. Ah, eu tô com muito peso, tô executando. Ai, meu Deus, panturrilhas, panturrilhas. Cara, você não tá fazendo nada aqui, além de ficar aquecendo muito aqui os seus tendões. E, no caso, se preparando praticamente pra uma lesão aí. Panturrilha é uma musculatura que demanda uma execução controlada e também, em alguns momentos, algumas repetições rápidas. Porém, pra chegar na parte da repetição rápida, de exaustão, você precisa fazer, executar o básico, o primeiro, o beabá, muito bem feito. Você precisa iniciar o movimento com tensão. Assim que você colocar a ponta do seu pé na base que for executar, seja no smith, seja com carga em cima, seja num aparelho próprio pra panturrilha, onde você faça em pé, você tem que eliminar ou se esforçar ao máximo possível pra eliminar o movimento elástico. O movimento de impulso aqui, ele é muito mais fácil de ser executado, porque, como eu te falei, é como se fosse uma função dos tendões executar isso. Naturalmente, você tem o efeito de mola. Pra isso, no momento que você colocar a face plantar ali, a ponta da face plantar, você precisa arrastar o movimento até o final. E pra evitar o movimento de impulso, você tem uma pequena pausa, cara. Pode ser meio segundo. Você não precisa parar nem um segundo em fazer o ponto zero do sardinha. Você nem precisa. Mas por meio segundo que você parar ali, e quando você voltar, você se preocupar em não empurrar, mas sim arrastar a panturrilha pro alto, você vai sentir uma ativação da panturrilha, da muscula do tibial ali, dos tibiais no geral, né? Muito maior, cara. E pra você corrigir a panturrilha não é muito difícil. Você faz o seguinte, você faz com mais calma, se preocupando em arrastar o movimento ao invés de empurrar o tempo inteiro lá a ele. Se você fizer a isometria de um segundo no pico de contração e meio segundo a um segundo lá no final do movimento, já tá perfeito, cara. Você corrigiu. Se você curtiu esse vídeo, ficou aqui até o final, eu espero de verdade, mano, que eu tenha feito a diferença no seu dia da mesma forma que você saiba fez a diferença no meu ficando aqui até o final do vídeo. Se não esmagou o gostei, esmaga aí pra dar uma força. Comenta a sua opinião. Que treino você gostaria de ver aqui? Qual dica você acha relevante de musculatura que a gente pode trazer aqui pra trazer um melhor desenvolvimento pra você aí, mano? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por deixar de estar aqui. Valeu, falou e fui!